A Mal saiu do uniforme da empregada Bozena de Toma Lá, Dacá e foi convocada pra viver uma personagem completamente diferente. Uma diva da ópera em tempos modernos. E ela tá dando um show, hein? Arrebentando. Arrebentando como a dita. Bom, a Alessandra Maestrini conversou com a nossa querida Fiorella Matheus dos Bastidores. Vamos lá ver? Vamos lá, roda aí. Vamos embora. Hoje eu vou conversar com a Alessandra Maestrini. Tudo bom? Olá, que tal? Olá, que tal? Como é você, honey? Nossa, quantos idiomas? Mas isso é o que? É a personagem ou é a Alessandra? Então, a minha empresária. Eu faço uma diva internacional de ópera, né? A minha empresária fala... É a dita, né? É a dita. E a minha empresária, que faz a Tuna Dueck, fala trocentos idiomas, como fala na vida real mesmo. E eu realmente vou ter que cantar em vários idiomas. Eu canto em italiano, canto em espanhol, canto em francês, em alemão. Vem cá, você fala isso tudo e não fala, né? Não, eu não falo esses idiomas todos. Eu falo inglês, eu domino os outros. Eu tenho muita facilidade pra idioma e pra sotaque, tá? Percebe-se, você mandou muito bem aqui. Mas não falo esses idiomas não, mas dou conta, assim. Tenho facilidade pra isso. Bom, e você já é cantora, né? A gente já viu você dando uma palhinha no Tomal da Cá, canta super bem. Como é que tá sendo pra você soltar a voz de uma novela? Ah, é um presente, né? Um presente você poder mostrar um lado que o pessoal do teatro já conhece um pouco mais, né? Eu faço musical, faço musicais há 12, 13 anos e comecei cantando ópera. Sonho da minha mãe e de todas as professoras de canto que eu tive que eu cantasse ópera. Eu como adolescente sempre achava careta, agora tô mais afim. E veio o personagem pra dizer, vamos minha filha, mostrar esse teu lado também. Ah, que legal. Então, olha, nada coincidência. Esse cabelo ruivo, super vermelho, é a dita também. Ou forte, ruiva como a Suzy, como diz Débora Bloch. Muito bom, agora a novela já tá o maior sucesso. Tô adorando acompanhar. Eu acho que é uma novela que ela é profunda e divertida ao mesmo tempo. Com atores maravilhosos, com pessoas maravilhosas. O texto do Bosco Brasil é um manjar. A direção do Zé Luiz é uma coisa que quando você vê, você tá fazendo as coisas. Você não sabe, de repente, você tá aos prantos, você tá às gargalhadas, você não sabe nem como é que você foi parar ali. Incrível. Não, eu tenho que falar também do figurino de Emília Duncan, porque é uma bênção. Emília, nós te amamos, você sabe. Arrasa e ajuda a compor o personagem também, né? Tá com o figurino, que você se sinta à vontade, que você acha que tem a ver com a personagem. Totalmente, porque eu faço com uma mulher que eu imagino que tenha lá os seus quase 40 anos, porque ela é mãe de dois adolescentes quase adultos, a menina acho que já tem lá os seus 20 anos, né? E vai ter um conflito com a família, né? Ela fica dividida entre família e trabalho. A Dita largou a família pra ir fazer carreira internacional, né? Virou a maior soprano do mundo, na Áustria, não sei o quê, morando lá. E ela resolve retomar o amor da família. E é claro que não é tão fácil assim, né? Porque ela descobre no auge do sucesso que isso não basta pra ser feliz. A Vi também é uma excelente cantora, a Aline Peixoto canta, que é uma loucura. Eu acho que ela vai cantar na novela também. Então, desejo você muito sucesso, que você possa, um beijo, soltar mais ainda a sua voz, fazer muito sucesso, porque a gente te adora, adora te assistir. A gente te adora também. É falo de educação ser linda assim, né? Eu acho que é pessoal. Não, para aí, só. Vamos voltar pro estúdio, então? A gente fica conversando aqui sobre isso depois. Volta aí pro estúdio.